O outro vai ser o meu problema é que na arte, não sei se eu sou, eu não estou bem. Já que tanto tem transformado, o mundo vai dar uma ideia, mas não consigo. Terceira, o corpo que eu falei, como eu falei, é que não vai dar uma situação, não vai dar uma ideia. Mas hoje eu esqueço da honra de mim. Amém! Então, essa questão é que você vai rever a questão que tem a sua vida. Essa palavra, que eu já quero dizer, diz. Quando diz a Bíblia que o povo de Israel é povo de Deus, e hoje, nós somos o povo de Israel hoje. Nós hoje somos o povo de Deus. Diga, eu faço parte do povo de Deus. Agora eu vou dizer que lá no Bíblia vai ser mais parte do povo de Deus. Ele faz parte do povo de Deus. E o povo de Deus, o povo de Israel, ele tinha um princípio de glória. Não foi na minha situação, porque o povo de Deus, o Israel, ele não precisava nem de ele. Todas as idades aí que havia o que fazer, são os seus dedos. E a igreja é uma questão que acontece em caosco, no creio de toda a sociedade, o que é que nós somos jovens. Nós temos uma energia de olhar para a família livre e acharmos que o que tem que ser na nossa vida. Só temos parte de existência. E o que a gente liga é ouro. O jovem de Israel era o que era o que era, nem porque ele era o que era, nem porque ele era o que 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 era. Mas responde títoros aí não. • clichia, porque ele era o que 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 era. O povo contemplou essa história, os imediatos, começaram a falar, uxa, todo mundo liga. Aquele rei no meu falar com a tv, aquele rei no meu 4G, Aquele que está naquela certa de vida das nomes da área de palácio, aquele que repreende do que está na área, aquele que trabalha na área, cada vez em que a gente está no caráter, na área, na área, na área… Isso é um vírgula que eles estão na querer a que ele é. Só que a gente está, a pessoa que está na noite, com a operação dos outros, e a pessoa que já está no avanço, ela está no avanço dos outros, mas a cidade é de nível, é muito maior do que a operação dos outros. Agora nós estamos conversando agora, nós estamos conversando com os nossos jovens, porque hoje nós somos todos aqui e tiver tempo que eu vou ver isso. Viu que está conversando, nós tivemos uma cultura de pessoas, de pessoas, é... Só tem que poder ser, só tem que ter pessoas que olham os nossos jovens. Vou ficar lembrando. Ela olha o reverendo, e ela fala assim, o reverendo, ele dá mais atenção que se dá a si, e dá a mesma atenção que se não dá mais tempo. Aí a pessoa pensa assim, ah, ainda é muito diferenciado. Nós fomos diferenciados, só que o reverendo dá uma atenção para a gente, e que tal. Então, eu não obtenho aquele amor como o pastor, também, tem muitos olhos e dizem assim, Aí eles acham que o fato de o senhor que eu estava nesse emprego, não é de comer, não temendios que nem é de recReciar. Muitas regrind spots Ele falava diferentes porque ele serve Tá entendendo? Estão entendendo que não precisa dar vida. Muitas regrindidades que não estamos têm outras pessoas e eles têm outras radices, Deus falava o presente correto assim, O povo dela é o cristal de reis. Essa é a cristal que eles tinham a reivindicidade hoje em dia. Eles tinham o rei de ver, Deus vai dizer, nas todas as batalhas que eles estavam lá, Deus sempre queimou com eles, quer dizer, eles estavam em forma de uma batalha, e Deus disse, olha, vai fazer? Vocês nem vão se desligar. Nem batalhar, nem batalhar, porque é uma batalha com vocês, aí você está dizendo que Deus falou para o sacerdote do nosso lado, olha, é o litoral. Reúne-se o que está na escola, ela não precisa ver, ela não vai começar a cantar. Parece um orgulho, uma pessoa que está cantando, né? Mas a gente mandou, e o fato é que o litoral começou a falar, Deus, diz a mim, né? Que é um cristal de exercícios, mas que é uma presença de exalto. que é um cristal, que é um cristal de exercícios, e é muito que as vezes o litoral está dentro da forma do povo de Deus. Mas, ainda não é que a gente tem que ter oito cristal, e de Deus, 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 e de Deus que é só que o отдonista de Deus, e de Deus, e de Deus, e de Deus. Eu tenho que me lembrar pelas pessoas, muitas vezes que nós trabalhamos na igreja de nós, há duas vezes que nós que estamos fazendo com o livro da história e o que nós estamos fazendo com os pais como eu posso falar sobre isso, a quem nós vivemos para lá, há isso que eu tenho um momento que eu tenho para fora, Você começa a me enfejar mesmo, para tudo quanto a esse poder, para tudo quanto a esse poder, ver aqui, só porque tem maior dor na sua vida. Que é Deus. Você tem um Deus que é propósito e quer dar tudo aquilo que você precisa. Diga bem. Agora é verdade. Veja o que diz. Ele quer dar tudo aquilo que você precisa, não tudo aquilo que você quer. Por exemplo, eu quero ter, ter os mesmos carros. Eu quero ter uma oportunidade, cada um dos Estados Unidos. Eu quero ter um carro, aquele outro, eu não vou planificar. Eu também quero ter uma oportunidade. Eu quero ter aquele meu sonho, mas tenho que conhecer a cliente. Eu tenho muita vontade de conhecer aquela cidade chamada Vargas Sópera, florei os outros. Alça também para os dois meses. O que é que tem para você? Tem uma parte para você. Tem um pouquinho. Tem uma parte para você. Tem uma parte para você. Mas tem vontade. Tem uma parte para você. Eu preciso ter um estado. Eu preciso ter um estado. Eu posso cumprir em 54 quadros para a vida. Eu preciso ter um estado. Então... ... ... eu consigo ver o que sou a diferença tenho pessoas que quer���mentem falar de uma dúvidão e assim ficamos Mas que é o que você está fazendo? Você está fazendo isso, o que você está fazendo? Não! Eu estava fazendo isso. Mas eu só estava fazendo isso, mas eu só estava fazendo isso, entendeu? Eu estava fazendo isso, o que você precisa. O povo de Israel eles tinham um grande esforço oh meu Deus, estou com essa grande esforço Mas por que ele está no estímulo? Quando ele está no deserto, faltou a água. Você viu que ele foi alobado? Ele se tirou no fogo. Ele vai se fazer caindo fogo e caga em fogo. Ele se tirou no fogo e caiu no deserto e não se irrita na vida. Ele se colocou em sua mente. Depois de que ele não enxergava o nosso estúdio, o seu estúdio e o seu estúdio, o seu estúdio, o seu estúdio, a noite muito frio, e a abertão, mesmo que ele ficou aqui no céu, e a pessoa roguinha do enxerga. Era grande. Era grande. E o que ele se colocou? A mesma mão que ele estava fazendo é que a vida era transformada do nosso estúdio e a equipe de alta qualidade. Ou seja, tudo o que ele precisava tinha que pagar. Amém? Amém! Deus também nos prepara a fazer tudo o que você precisa. Só que um peste, o outro, não olha o mundo e fica igual ao mundo. Em 1913, ele vinha para a igreja, só que ele vem para a igreja da restante do mundo, que ele nasceu a aula. Ele vinha para a igreja, disse que a igreja Deus não é vencido, e ele lá no mundo, vocês lembram? Lá no mundo, ele, por exemplo, a igreja, a igreja, a igreja. Chamada de médicos, na igreja, na igreja. Lembra? Como se estivesse passando na casa. De tanto que tinha. E aí, de presente, a igreja Deus está ali na terra, que era a igreja Deus. Ele está invejando o mundo. Ele está invejando o mundo. Ele vai dar o ímpere dos nomes. Ele está sheep todas as igrejas, mas Ele vai dar o ímpere dos nomes. Ele ele está todo o ímpere dos nomes. Ele diz que a igreja Deus está lá no marado. Ele não sabe o que é o raro. Ele está em casamento, e eu não sabe o que é do Senhor. Ele diz que ele está ali na terra. Mas ele diz que ele está ali na terra. Aí um dos termes explicados. O que é isso? Mas eles dizem que o que acontece é, não é? Mas o que acontece? Quanto? Quer dizer, o que é? Quanto a ideia do que a gente faz? Porque a gente está abrindo. Está abrindo com a gente. Assim como a gente está abrindo, a gente está abrindo o que a gente está abrindo. A gente está abrindo o que a gente está abrindo. Tudo nos dá. Por que a gente leva a uma expressão para vocês? Muitas vezes, o tal é que a gente vai fazer o que a gente vai fazer. Entendeu isso? Entendeu? A outra é que a expressão mais artificial é difícil. Ainda a gente quer, é verdade, porque você quis. Porque se você sabe a Deus, o pessoal não deve mexer em casa, porque creio em tudo isso, porque você faz tudo certo. Tudo está aqui, tudo isso. E mesmo esse mal que eu quero saber, você não tem o nosso mal. Então, Deus não é essa. Porque você faz tudo certo. E ainda vai deixar você ficar chegado. Ele não vai deixar de nos dar mais um, não. Não é. Isso não é verdade. A verdade é que nós corremos dentro de nós. 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 Deus foi caindo." Deus saiu para dizer amor, e a gente na vitória não tinha de nos dar mais um. Vamos fazer de que abrimos? Até a gente fala como nos tá. Que Deus nos dará para ela, para ela, para ela irávore, é uma frase que eu vou fazer como as marcas cachorras, de mim estaria falando, que precisa ser um baquino. Cada caso, assim também, E quando se vai dar uma taxa falsa, não se faz com o que Deus quiser. Deus fala para o nosso governo, muitas vezes, o governo diz que nós estamos com um cartucho e algo que está fora. E nós estamos vendo que Jesus tem que me perguntar a sua rua. E nós não falamos tanto, mas falamos que Deus tem nada para a gente. Eu falo que Deus é alto para mim, e eu falo que estou lendo de certa vez. Eu sei que eu fui agradável. Eu falo que eu sou agradável, mas eu não tenho nada nem o que eu faço. E eu fiz uma récara. Chego uma vez, o braço tem que poder ir. Como dizem, porém, encheu, né? Encheu. Mas não sei lá o que eu fiz. Eu estou negando a essa récara. Eu estou feliz. Mas não é fácil, velho. Porquê? Eu vou pensar com mais um dia. Porém, eu lembro uma récara de mim, mas eu fiz. E aí eu fiz uma récara de mim. 20, 40 anos, e eu fiz uma récara de mim. E depois eu fiz uma récara de mim. Eu fiz uma récara de mim. E aí o Reito fala bastante do desejo que não pode, que não pode, não pode estar para aquele momento. Esse é o problema que vai ser a ensinar. É normal, né? E então, em tiago em vidas, e, para mim, também não é uma batalha, eu quero dizer. Entendeu? Mas fala em batalha de mim. Eu estou falando de equírio. Eu estou falando de equírio, né? Eu tenho aqui, até hoje. Não há um paquete que era um paquete que tinha uma igreja mesmo, mas que não pensava para usar de fora, queriam ter uma pervagem fora, e até se vir para a igreja e olhar para o que é mesmo, fora, para fazer justos, aquela terra de terra, eles falaram. E eles falaram de novo, 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 e eles falaram de novo. Porque, vamos pensar na aula das pessoas, já a gente tem que pedir aquele pessoal. O homem não precisa ser uma rétera, tá bom? Não tem mais, mas é um erro comum. O homem, é um homem que seria, agora é só demonstrar os seus bebês, demonstrar-se a uma pessoa, mas não queria dizer nada, e o homem não está tendo a ser uma doença. Mas a mulher, ela não precisa ser uma doença. A ele. É brincadeira. Que realizar duvidas. Porque, às vezes, a mulher depois tem esse desejo. Porque, deseja não, finge. É isso aí. Mas também, porque... A mulher pelo patente, elaleigh é desvertirar, que se valorizou, se ela se valorizou nada, vão querer ter cementos. Então, pela primeira, todas as mulheres, каналizações das quebrambres e violentas quebram. que tinha amor para ele, que tinha ele, que não era o maracolho, que não era o maracolho e ele virou. E aí, aquilo era difícil para mim, porque, quando eu lembro que você fez, não, vocês passarem para a distância do mesmo amor, é difícil para mim achar isso. Porque eu não vou dar aquela coisa, mas eu não vou dar aquela coisa. A única coisa que a gente tem que mais ninguém quer ver é que é perigo. Porque as pessoas já podem entender as chances de calar, de cristão, de quadrada, de maduro, de fogo, de fogo, de coiota, de toda, por causa de só um grande, e por essa, por essa. E por essa, por essa, por essa. E por essa, por essa, por essa. Então, chegou uma hora, a gente tem que ser, e eu lembro que, chegou o tempo da energia, mas a gente não espera isso. A gente não continua a noite, eu não sei falar com Deus. Mas a gente está falando com Deus. A gente tem que ser chuyٰ anos, em que você se levantou. E eu, eu não a gente está aprendendo dez unfortunately, ele quem era. EuStudio é este dia um dia, olha aí, e eu disse no amor, E aí eu gostaria dele para aples um segundo e vez agora, então, eu estou "-Ah, é que você teve um segundo clique," Mas eu cheguei aqui na bebida, que se lupa com ele, então eu acho que é educado. Não, eu acho que era melhor o que é melhor. Mas, matando para rever a senhora. Pessoal, para a época, eu fiz essa inteligência. Que eu me lembro até hoje, que eu vou fazer uma olhada muito importante para a gente. Eu fiz isso aqui. E chegando na época, o professor Fábio 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 Fábio. Meu Deus é que você está fazendo com o seu Pessoal. Tenha pessoas amigas encontradas com cada vez do Espírito. Com a vida se muda, e entreça a você porque você está aqui tendo em perigo, e você está vendo. E você que está aqui, vem, e está na obra da perda que você vai ver. Você que está aqui dentro, deve perceber que está com os anos que está com o meu bom na sua vida, ele está dizendo que a chance é o que você tem. Ele está lá, tem que me dividir, sem que a alma das vezes perdeu, a mulher que perdeu, a mulher que perdeu, a mulher que perdeu, a mulher que não está morada, o que está perdendo mais... Só que a gente vai perder Deus, vai subir, e você tem que olhar as chances de fazer uma chance de fazer uma chance de que ele tem volta, que ele não tem mais paz, que ele não tem mais ideia, mas, como é que ele está aqui? Ele não tem mais paz, mas, como é que ele está aqui? Mas, como é que ele está aqui? Porque é que ele está aqui, porque ele sempre fala com Deus, e outras falam, as pessoas que estão trabalhando, e a gente se desbaratou, e a pior é que ele está aqui, porque eu lembro que até a minha vida daquilo que eu estou fazendo agora, tinha um mundo que até chegava em palavras, chegava em palavras de como você tem que fazer. Alguns falavam, alguns falavam, outros falavam que o outro é que você tem que fazer, e os que você tem que fazer. A opção, a opção, a opção teve uma pergunta aqui no mundo, de arras de emergência, e aí eu comecei a perguntar, dentro do coração de quem eu estou fazendo, há alguns anos, mas, aí ele falava, e aí é é e aí 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 a gente vai fazer o que é a água ou a água pode ser um ponto que é uma missão que não tem perdão de segurança e a gente não tem mais que é para evitar a equipe que é para criar a água alimentada e a água alimentada e já tinha passado o que era e ficava preocupado por uma pessoa você tem que viver em energia e então é para falar que o que é a pessoa é para ouvir o que é a pessoa Começamos ao Deus que nos fazemos. Por que o que você está tratando hoje? Qual é o que você está tratando agora? Porque levá-los com o quê? Quer dizer assim? Juntando, vendo o reto. E Deus é que nós entendemos. Então, por isso que talvez pareça, que você não está fazendo nada, eu não estou falando com ninguém, eu não estou fazendo ninguém, eu não estou fazendo ninguém, eu não estou fazendo isso, eu não estou fazendo... Eu não estou fazendo isso, eu não estou fazendo isso, eu não estou fazendo isso, quando você vai encher a sua hora, e você está batizando, e como ele está com você, ele vai dar a sua ideia. Ele vai dar a sua ideia, e nós vamos ter que ir para o outro lado, e olhar para o outro filho, e achar que é outro, e um na vida não tem que ir a paz, e outro, né? que ela não vai se amaldir, e o quega a sua vida? que ela deixava várias fecências Alright, lá quem fez, ela foi tomada na China. e ela vai chamar de medo. Quando e até... ... ... Todos e casos com muito coisa ruim dele dentro dos Estandos Estudos e até o final da pasta à mesa. Hora 1.000.00, 2.000.00 e 1.000.00 Teres uma, alguém queria tirar os DUTs e combatores? 28.000.00 que acharam, é verdade, é uma si uma expectativa com o resto de DUTs. 28.000.00, 2.000.00 A gente vai voltar a 20 anos de idade, a 20 anos de idade. Aí depois, veja, eu vou encontrar um pouquinho de cavamento. Aliás, a pessoa falou que não, não estou com cavamento, não estou com cavamento, mas não estou com cavamento. E me decepcionou, então, que só para demonstrar que é um discípulo. Não é só a pessoa que me decepcionou. Por quê? Porque tem pessoas que acham. Não é melhor que você achou. Fica com aquilo que você precisa. A gente vai falar como é aquilo que você precisa. A gente vai falar como é aquilo que você precisa. Fica com aquilo que você precisa. Fica com aquilo que você precisa. Fica com aquilo que você precisa. Para. E para ele chegar a uma parte que, lógico, isso é muito bom. Eu quero falar, eu já falei ao lado, já vim com uma sedeira, não sei qual é o que foi, mas eu estou com uma sedeira, com uma sedeira, que, já vim com uma sedeira, veja que Deus tem ouvido para ela. Deus tem ouvido. O povo não precisava para ele. Só que ele não deixava os discípulos. Ele pedia para ele. Deus disse que não dá para eles. Primeira coisa, como eu digo, não está tendo uma aula de tempo que a gente quer. Porque Deus tem um diólogo para ele. Ele só diz que Deus tem um acarrafo. Ele fala para ele, Deus, me dá um acarrafo. Ele fala, eu não vou entrar não. Deus, me dá um acarrafo. Deus me dá um acarrafo. Nós falamos para os discípulos. O que Deus tem um acarrafo? Ele fala, ele fez um acarrafo. Ele fez um acarrafo. Mas Deus não quer a gente. Ele quer a gente. E aí, tem que estar com muita gente. Vamos falar, que nós não queremos estar filmando a gente. O que? Pede coisas para Deus. E a pessoa fala do que ela tem. Ela fala, ela fala, ela fala de uma nova semana que eu tinha. Ela fala de um momento natural, ela fala do que não é a hora. Ela fala da nossa nossa terra, ela fala do que os discípulos brasileiros e os discípulos são os seus amigos. Ela fala do que eu ia chegar, ou eu já quero dar uma pessoa que eu vou fazer. Mas não para a pessoa? Mas tenho só um acarrafo. Eu quero. Eu quero. Eu quero que a gente. E a gente tem uma taxa. Os pais são , os pais têm uma taxa hebravação. E a gente tem uma taxa. Eu já disse que eu não quero que eu não vá procurar. Ah, não, 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 não. Ele é, não, não. Ele está gestionando tudo. Aí, pessoal, entra e acaba com o que queres ficar. O que começa hoje a fazer, entra de vez em três. Mas, às vezes, eu vou na igreja, eu estou sem medo, eu estou isolado, eu parto com os outros, o pessoal não se limita, e, na verdade, não se despedir do que queres de Deus. Eu estou dizendo que se me fere. Pregalha, como eu, como eu, como eu, não se despedir, e eu sou de Deus. Ele não deixou, mas é a vida verdade. Ele pegava o salmo de Cristo, que eu estou dizendo que eu falei, em referência de 15 anos, ele teve muito valor da nossa fé, N lunar sim. Senhoras em Senhoras e Senhoras, ele teve muito trabalho do resultado deândish, E, é assim só você dine, só o grande Refereito de Fagodo, do único veículo, o set a morte doreceu se tornando muito, o set a morte, né? E o grande é que spai possummann do Brian cosmique, então é importante que os funcionários dos Galunias, dos Galunias, do João Paulo, também é importante, porque eles têm um referente dos velhos que estão dando as ruas da pandemia. Entendeu? Mas o que eles têm? Só que, em vez de fazer isso, os velhos, eles ficavam a uma percepção, e eles ficavam a uma percepção, e eles ficavam a mais de uma percepção, E para muitos não se levantava de nada. Só que para muitos não se prepara. Só nos entendemos que Deus vai ser a vida. Então, não é que a gente já perfeita a gente para a igreja, como a negromia para eles, para os validadinhos, para os validadinhos, todos nós somos pecadores, todos nós somos fãs, e para Deus nos dá a nossa coelha. É somente nós representantes nós somos fãs. Nós somos fãs, e nós ficamos falando que nós somos crente, Deus é fãs, Deus é fãs, Deus é fãs, Deus é fãs, você é fãs, você é fãs, agora não tem a gente de fortalecer. Amém? Você é fãs, você tem que ter na sua bichinha. Só que você não tenha a sua bichinha. Você tem que ter a sua bichinha, e já tem que ter a sua bichinha. O Cristo que ela sempre faz, você não está falando. Você não tem justiça, porque ele não tocou. e rejeitou ele. Aí até pode ter um pouco mais pesado aqui. Política dos nossos, por exemplo, não gosta dos funcionários pastores, mas se assumir, não sabe nem. Por quê? Já sabe. Esse pastore é muito chato. Sempre falo que é um pastor amigo, e em todo lugar, ele já sabe isso, com esse tratamento, só quase um pouquinho, mesmo da gente tirar as pessoas. Da gente, a gente queira fazer a gente irá chamar de uso, isso é atómico que pagam mais, como o carregal vai morrer, eles nós temos que falar com. Vai estar agora com o Senhor também. O mesmo pessoal, por quê pessoal? Porque a gente vai nos ouvir, que a gente vai nos ouvir. Olha, a palavra muito, como vocês falam, é uma palavra de falta de açúcar, Só que nós vamos lembrar que você tem que falar de Deus. Ele tomou mais uma palavra de Deus. Ele tomou lá de Deus. Ele tomou lá de Deus. Ele tomou lá de Deus. Aí, eu estou assistindo as minhas escolas de minha palavra. Eu estou assistindo as minhas escolas. Se você está ativado, mesmo na sua mão, no seu parlante, o que não estava com os meus filhos, você ia a sua apagação sexual, que é a sua apagação sexual, que é a sua Europa, que tem que ter jovens que já morar tanto na minha vida, que é o seu caso, que é a sua ameaça. A gente não é só o que é alto, o que é o seu amante, agora, o que é o seu amante. Aí, tem que ver que a amante que é a nossa saúde comércio, ali e o igualdade, comércio, comércio e comércio, ali é o que é caro, comércio, comércio e comércio e comércio, mas os fatos são imóveis que se preocupam a diante, são problemas, são problemas, e isso não é normal. É normal como é o homem, é igual a grande parte, que a gente gosta de viver, mas a lei já qualquer coisa, é para nenhum mundo, comércio e comércio. Eизmação, é isso, mas é normal como é que a gente quer ver, E a gente comeu a pegar uma coisa e a gente vai sair, e não voltou a Deus. E o que a gente vai fazer é uma coisa que a gente não está mudando. O outro vai no cara aí, né? A parte de um carrinho, tem lá todas as manhãs que estão subidas, relaxa, está lá, o carrinho está sozinho. Ah, eu estava sentindo uma moça rolada. Ah, é como é? A casa da minha família. Dançou. E a minha mãe também, aí estava a casa com o pé de trás. Ela estava deixando as pessoas. E a minha mãe não estálem com o pé de trás. Ela estava deixando a presença de Deus, eu tenho uma mulher هva. É a carente porque Deus te completa. Veja dê a minha mãe, dai, não é carente, não é carente porque Deus te completa. E dai, não esteja carente porque Deus te completa. vocêavaş não sabe? Fui, é o que é isso? Fale com a galera e tenho um rabo ó, aqui a gente falou meu amigo falou, deixa eu acrescentar tá, cuidado, pessoal eu quero falar de uma coisa que eu estou com mais praia se eu sou desse praia não é porque a gente vai se tratar se vier a gente, se vier a gente ou não uma coisa eu falo nesse praia do pessoal eu vou perguntar um o quê é esse tipo como a gente não está com um asso tirar a gente de trás de uma palça verde porque até em vitória eu falo um pouco mas na verdade, eu tenho certeza que é que eu falo assim não sei quem fala assim mesmo não sei quem fala então é um monte de fonte 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 Eu amo toda a família Eu amo toda a família Eu amo toda a família e aí já vem o que você fala, está no livro, tem que ter que falar isso. Quando o Fernando já vem e vem a foto, não quer a foto, não quer dizer. Eu pensei que há sempre que o momento que você fala, o que é que é o 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 que é. E aí quando eu vi, eu estava falando que eu ouvi-lhe o ifСпنا, tem que ter essa програмma nearby. Então eu aprendi somei, como abraço do Raquel. Eu aprendi... e aí eu aprendi a procurar a história. E os que o Carlos não encorreia a ele mais na concluência... Ela deixa com a gente a questão de amor... ... tudo que a gente está fazendo. E, no caso da Amor de Anitta, o que é muito interessante... Ela... ... surgiu. ... ... ... ... ... ... ... E ela surgiu... no caso que ela ia casar o que ela ia ser e tal e a partir do exemplo ele estava usando uma costly e a partir como uma tista na roxinha de uma mãe ela estava falando de uma caraca e logo que ela começou embora e ela falou que casou e ela teve o momento de ficar e ele teve uma casa em casa Então, as três telas estão nos escritadas, nos grupos, nos escrituras, nas ruas, nas ruas. Então, há caras de perfeitos que Deus faz para os escrituras. Mas, no geral, Deus deve reer a dívida a Deus. Não é o problema, mas nós devemos conseguir o quê? E como você vai dar a cor, 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 a cor. Você não tem que olhar que o pulando é a de Deus, que vai ser a de Deus, que vai ser a de Deus, que vão ser a de Deus. Foi каким ser a de Deus. Só por que? Porque o que digo ao certo, Deus, não deverá ser a de Deus contra a igreja. E a maioria do que da história da qualidade solar e da altura do que é unsere twin. E, deus at que traga a cor onde era a cor que летa sóH.... ...só que nós Section 3... E aqui é uma universidade, vamos ter que ter convivente com Deus. Essa convivente com Deus que tem de todo o trabalho da sua vida, tudo na sua casa, na institutividade profissional, tudo é verdade com o Deus, porque é a perda da família. Aí eu falo, vamos comer os seus amigos, vamos comer aqui, vamos comer aqui. Todos os meus queridos, eles vão ter uma cultura, eles vão ter uma cultura. Ele, eu tenho que ver a gente aqui em casa, vou conhecer. Então, eu não conheço o que você quer dizer, eu não posso agarrar o que você quer dizer. Agora, quando você vai agarrar a Deus, que não é o que você quer dizer, que é o que você quer dizer, que é o que você quer dizer. Quanto é o que você quer dizer? Senhoras e senhores! Ah, agora não confundimos a Deus. Porque eu estou aqui, mesmo que eu estava aqui, nunca confundi com nada. Algumas regras a sua forma, que não é o que você quer dizer de Deus, porque o povo, MGD ouwn, isso é o que você quer dizer de Deus, ele tem busca de Deus simbolos sobre os Państwo e simbolos sobre eles. Então, naoкие coisas que podem ser o que Deus significa que, e a Deusioso não as uma de vocês também. Mas começamos a falar realmente oralmente para viver, para que seram salão, de pessoas e não são em Jesus. Caramba... ... ... ... ... ... Então, é tal para os conjuntos de piada, né, que a gente tem uma coisa que a gente tem um gozozado, porque não é isso? Né? Estão lá com os meninos, porque... E, de repente, quando o cabelo já está os filhos, é difícil lá, um rapaz que já voltei, a vossa vez vai ficar bem a saída, né? Ok. E, então, é difícil, e tal. Aí, eu faço um momento que ele fica descavado, fica nervoso. Fica bravo. Ele fica descavado. Ele fica descavado. Ele fica descavado. Ele fica descavado. Aí, como sabe que a pessoa não do? Ah, chegou a outro cliente. Quer fazer a vana? Quando ele não vai beijar, é forte. Quando perca a pessoa, é forte. E aí, vai para fora e tal, e vai embora. O cara põe a cara que ele era assim. E aí, ele fica descavado. E aí, eu vou falar em cima de uma canção. Quando ele se sentou, ele fica descavado. E aí, a gente vai ser descavado. E aí, o cara que ele ficaria com o senhor. E aí, o cara que ele fica descavado, é muito difícil, não sei se eu não sei. E ele chega a Deus. E aí, o cara que ele está descavado, ele fica às vezes assim ó quelas aliás. O que é que você ainda não pede falar sobre a nossa família? Outra coisa aqui, Jesus, a gente já não pede falar assim como a nossa família. Qualquer um fonte, a gente achar a nossa família, a gente vai falar... Se você realmente é uma pessoa aí que é outra coisa aqui, E a gente tem uma hora que a gente tem com eles, e não com as práticas, e também com a hora de não ficar em mim, porque todos nós vamos ter que se preocupar com as práticas, será que a pessoa não está em mim também? Será? Será que Deus pudesse tirar o problema de chique na sua cabeça de agora, na sua mente, e contar com a terra? Essa não é exatamente nada, perto da minha mãe e a gente tem alguma coisa, derramando-se uma louca para todos os Estados Unidos, mesmo até aqui, que eles pensaram que a gente tem aquela rua que nem ficou tão amado, até aqui 100 deprimuled csak prosthédiillam, Deus e Deus, Deus e Deus, Deus e Deus, Deus, Deus e Deus. Deus e Deus, Deus e Deus, Deus e Ele te amoe,이지ق dijo assim, Deus e Deus não gavem asulação. P engenheiro. Qual o que houve, só que os anúncios do Estado do Estado, mas o país daqueles. Um país. É o nosso país. Os anúncios, os anúncios, para o mercado, os anúncios, os anúncios, os anúncios, os anúncios nos anúncios, A gente, nós estamos em frente. Nós sabemos que nós, como a gente... ... 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 O que é o que é o que é o que é? Então, eu já vioth, porque aí ele é um dia, ele produzir tudo passando no meu corpo, para aí ele bulletar justa ele. Então, aquela maneira que mesmo que ele me Clyde não se achasse, se ele não achasse, se ele não achasse, se ele não achasse ou não. Mas, né, se pode até fazer uma máquina que tem a cidade de Deus,رتou uma filha. E vai falar o que é que ele fala em quem? Seu caralho! Eu não quero falar nada, eu quero ver toda uma força, eu quero ver o que é que ele vai dar para ele. Agora, o que vai ser? Vai para que eu te lembrei. Mas eu tenho um louco, eu tenho um jovem para que ele. Eu tenho um jovem para que eu te lembrei, irmão! Um dia lá para que você me lembrei, um dia eu não quero viver. Eu não te conheço, não é? Eu não te conheço, não é? Eu te conheço, não é? Eu te conheço. Mas, tu não me lembra de responder, eu te quero entender, te dizer que tem revelado para o meu povo. Não me lembra de que eu te amo. Ele tem uma grande 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 grande. Ele tem que abrir uma família, ele tem que fazer um dinheiro. Tem que abrir e levar para o meu povo de salão, de salão de salão, de salão de salão, de salão de salão, de salão de salão. Eu não te amo, eu te amo, eu te amo! É isso aí. Deus não era o seu peito, só que não era o seu peito. Algo que era o seu peito. Além de Deus. O povo não era o seu peito porque a atenção não viu como ele teve esse peito. E o que é o seu peito. Você tem é o Deus na sua vida. Não tem ninguém a achitar que não quer falar fora de espaço. Por favor, pela glória do Deus e o seu peito, pela glória do Deus. Não queira falar isso. Não queira falar isso. Não, 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 não. Eles falam, eu vou deixar que você vai cuidar. Eu não sou tanto, mas nunca certeza que a gente faz. Mas há uma coisa que existe uma diferença entre aquele que ele é errado, mas ele está entendido, e não tinha errado. Ele está entendendo que ele é o nosso morto. E aquele que vive com o relacionamento do ícone, ele está vendo a minha família, e ele vai que a minha família não foi embora. Mas ele não vai falar com a minha família. Existe uma diferença entre aquele que o Senhor leva a sua força atrás do dia, é como se ativerem a vida de Jesus. Aparece a sua vida. Ela está tendo uma coisa na terra. Ela está tendo uma coisa na terra. Ela está tendo uma coisa na terra. E aí você está tendo a sua experiência. No meu trabalho. me dizia, imagina o que aconteceu, diga. Eu vou deixar me tornar as pessoas, mas a vida é a gente. Eu não vou deixar, eu não vou deixar, mas a minha minha mãe que eu desfaçou, eu ainda falo que eu falei que não há mais. Porque a sua igreja nunca é a vida. Você já tem falado sobre a minha esposa? A vida é a vida. Porque o que você tem que ver, gente, vão vir a ativa da minha vida. Você já tem um barroquímico, você não quer ir embora, não vai, você não pode, não vai, você não pode, não vai, você não pode. Se você for a minha vida, se você for a minha vida, eu sei lá para o outro, se você for a minha vida, eu sei o que você for a minha vida. Vai para mim. Se você for a minha vida, eu vou te mostrar. Eu não quero. Fim em suas vidas. Você não vai lá. Você faz a minha vida, mas você quer te mostrar um pouquinho de novo? Eu tenho um pouco de novo. Mas você quer dizer que eu sou um homem. Eu sou. Então hoje, nós vamos fazer a gente ligar? Mas nada. Como é que está o momento? Amanhã eu vou fazer uma situação aqui. Está de bom dia, mas eu tenho uma coisa para ver, vir na batista. Aqui, estou em todas as partes. E cada um pode me ligar na minha avção, o 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